Eu tenho mil razões para dizer Por que que gosto tanto de você Com seu jeitinho, medo de me amar E ao meu lado sempre quer estar Nossa, amor, levamos a sério Em tudo nos respeitamos Quanto mais o tempo passa Nosso amor vai aumentando Nosso amor levamos a sério Em tudo nos respeitamos Quanto mais o tempo passa O nosso amor vai aumentando Em tudo que eu gosto, ela gosta Aquilo que não quer, ela não quer Por isso que a cada dia eu amo muito mais esta mulher Falamos a mesma coisa Não há nada desigual Por isso que o nosso amor Por isso que o nosso amor Não esteve em baixo astral Que bela eu não tenho que reclamar Mas ao teu lado sempre quer estar Com seu jeitinho, medo de me amar 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 Fala-nos a mesma coisa Não há nada desigual Por isso que o nosso amor Não se esteve embaixo astral De tudo que eu gosto ela gosta Aquilo que não quer ela não quer Por isso que a cada dia Eu amo muito mais essa mulher Fala-nos a mesma língua Não há nada visual Por isso que o nosso amor Não se esteve embaixo astral Por isso que o nosso amor Não se esteve embaixo astral